Fala meu amigo, beleza? Olha só, essa aqui tá dividida em três partes, né? Primeira parte aqui são as configurações da tua conta, aqui no meio é essa parte aqui, né? Onde tem os botõezinhos que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Tô vendo que você mandou uma mensagem, recebeu dois dólares agora, né? E aqui é a parte do vídeo, beleza. E aí, tô vendo que você tá respondendo aqui, mas deixa eu terminar aqui pra ver se bate. O que que acontece? Essa primeira parte aqui, ela vai aparecer pra você, mas quando chegar aqui em quatro mil pontos, você não vem aqui não, não troca isso aqui por pontos não, tá? Você vai ter aqui uma parte de troca de ponto, e os pontos daqui a pouquinho vão gerando dinheiro aqui pra você, beleza. Quando você chegar nessa parte, você clica aqui em More, e aí você vai trocar por aqui, tá vendo? Tem uma outra parte também aqui, que a Bia me explicou ontem, que é você trocar a tua moeda e você dobrar o valor da tua moeda. Só que você vai esperar aqui 24 horas, 7 dias, 14 dias, aí dependendo do período que você escolhe, né? Vai dobrando aqui mais as tuas moedas. Depois que conseguir tuas moedas, você troca pelo dinheiro, né? É bem pouquinho, né? Você vê aqui, ó, 3 mil, 3 mil pontos, 3.900 pontos, vale 3 centavos. Mas aí você vai fazendo isso assistindo o vídeo. E legal que depois você pode ir indicando teus amigos, né? A galera vai ganhando também. E aí o que é interessante, quando você volta aqui, ó, Todo dia libera essas roletas. Então essa roleta aqui, ó, deixa eu só tirar aqui, voltar aqui. Então essa roleta, se você clica nela, você vai tendo pontuação também, né? Você pode ganhar aqui, ó, 1 centavo de dólar, 10 centavos, 30 centavos, 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares. É uma roleta. Você vai girar, né? Eu posso girar 3 vezes aqui, tá vendo? E depois você vai trocando também essa parte dessas pontuações aqui, Esses baúzinhos vão virando pontuações também. E é claro que à medida que você vai completando, né? Você vai tendo desconto aqui na Amazon. Você recebe aqui, ó, você completa aqui 10 dólares. Enfim, e por aí vai. Espero que tenha entendido alguma coisa, mas já vi que você já entendeu aí. A gente vai trocando informações e a Bia vai ajudando a gente também. Valeu, querido. Forte abraço.